É só abrir o botão em cima Então bem, agora vamos botar fogo na fornalha da cultura Quando vocês vão cantar assunto, cestilha Cinco minutos é o tempo Para Raimundo Sobrinho e Israel Custódio Cantam Eu Queria Demais Eu Queria Demais É o assunto da cestilha para Raimundo Sobrinho e Israel Custódio Obrigado amigo Olha eu queria demais que a juventude mudasse Morar em casa é melhor e que o meu carro não quebrasse Meu menino de 18 também depois se formasse Iria pra toda casa e muita paz, muita saúde Que que aparecesse pra gente hoje um novo upload Que tem quem precise muito mas tá faltando que ajude Eu queria mais saúde cantando mais perfeição Queria mais amizade perfeita por cada irmão Queria papai sadio e não ver mamãe no caixão Eu queria nesse chão um sistema adequado Que o trabalhador sofrido que vive lá no roçado Ganhasse melhor do tanto que ganha um deputado Eu queria meu deputado Eu queria meu deputado que o meu passado voltasse Até minha namorada para mim interligasse Que a minha esposa de casa ouvisse mas não brigasse Eu queria meu deputado que o meu passado voltasse Eu queria em nossa classe um corpo de união Que cada colega tratasse o outro como um irmão Que todo mundo precisa na vida de ganha-pão Era mais educação tudo isso que eu queria A gente com mais contratos e toda noite pubesia Juro por Deus que eu queria muita paz em toda aldeia E que para mulher um homem não fizesse cara feia E quem batesse na mulher se acabasse na cadeia Eu queria em caudalteia não ver um caboclo ruim Ver mais gente na igreja orando perto de mim E o câncer que mata tanto fim da se levando fim Tudo que eu queria enfim era paz pro pessoal Todo mundo fosse bem tratado em todo local Porque o mal ameaça a nossa paz mundial Eu queria no local um meio mundo desse jeito Sem tepulir na escola e ter o mundo com respeito E respeitasse um favelado como respeitam prefeito Que não negasse o direito de uma pessoa sofrida Que quem tiver pão sobrando com quem não possui de vida E o pobre vive sofrendo às vezes sem ter comida Mulher não trai marido que às vezes tanto ama Menina de doze anos se vender não ir pra cama E um cantador de viola sem pagar nenhum programa Eu queria o fim do drama de quem sofre impaciente Ajuda pra todo mundo, pra o índio que sofre impugente Porque o índio da gente tem que ser visto igual gente Eu queria atualmente assim como estou dizendo Dinheiro pra todo mundo, pra não ver ninguém sofrendo E que a Covid se acabasse e pra ninguém fina morrendo Queria e estou querendo uma fartura todo dia E o pão de quem tem muito vendido e desinfatia Mas pelo que eu estou vendo vou ficar no sol Aê, Raimundo Sobrinho e Israel Custódio Vamos aplaudir com carinho Show de cantoria no Projeto Cultural Cantoria da Feira Agora Poetas vocês vão cantar com o modo 7 sílaba O modo 7 sílaba é o seguinte Atenção plateia e atenção cantadores Sique no teu tempo e o modo diz o seguinte As ilusões dessa vida são coisas da boemia As ilusões dessa vida são coisas da boemia Deu pra entender Poetas? As ilusões dessa vida são coisas da boemia Cinco minutos e um aplauso é de vocês, Paulo Ferreira Atenção dos minutinhos da grande Atenção dos minutinhos da grande Amém. Tem cara que faz besteira e não dá pra um dia a ninguém Quando se acha que tem um dinheiro na carteira Não paga a sua parceira nenhuma cerveja fria Mas gasta alta quantia com mulher prostituída As ilusões dessa vida são coisas de boleira Um carro financiado eu vejo gente comprando E eu ainda estou andando num carro velho amassado Só que nunca fui cobrado nem de noite nem de dia Que a grana da cantoria dá pra roupa e pra comida As ilusões dessa vida são coisas de boleira E eu ainda estou andando num carro velho amassado Amém. Tem gente que desabuma, no mundo até se orgulha. E todo canto barulha, sem lhe valer coisa alguma. Minha banheira de espuma, ainda é uma bacia. E meu pote de água fria, onde tem minha bebida. As ilusões dessa vida, são os coisos de bola em mim. Tem gente que gasta nota, com uma mulher que tem. Pra ficar lindo também, é botar os que ela bota. Como o peço não esbota, faz limpo, quer cirurgia. Mesmo que esteja sadia, deixa a matéria ferida. As ilusões dessa vida, é coisa da bola em mim. As ilusões dessa vida, é coisa da bola em mim. Tem gente que faz besteira, com o pouco que ele tem. Ao invés de viver bem. Depois que faz sua feira, com o dinheiro da carteira. Não deixa na moradia, gasta o resto da quantia. Com a fada e a bebida. As ilusões dessa vida, são coisos de bola em mim. Quem compra o próprio avião, diz assim Deus abençoa. Só porque sabe que voa, que é pra não pisar no chão. Gasta mais dele um milhão, nem liga para a copia. Mas só que faz falta um dia, dentro da sua guarida. As ilusões dessa vida, são coisas da bola em mim. Eu conheço o demagogo que diz que possui de tudo. E é pequeno conteúdo, pra viver, pra viver comendo fogo. Gasta dinheiro nos outros, só fica com minxaria. Sobe uma pouca quantia, para gastar com comida. As ilusões dessa vida, são coisos de bola em mim. Vamos aplaudir, vamos aplaudir o Poeta Raim. Vamos sublimizar, é o custódio. Dupla, dando show de repente, hoje no Projeto Cultural Cantoria da Feira. Eu quero mandar um abraço a todos os poetas que estão assistindo aí. Manda fora pelo Facebook. A todos vocês que vão compartilhando também, pra gente chegar mais distante. Que o projeto é muito lindo. Cantoria é muito boa. Hoje, grandes duplas aqui, passando novamente, pelo Projeto Cultural Cantoria na Feira. Projeto esse que o ideal, o traduidor do Doraciano. E vem fazendo um grande trabalho pela poesia no país. Plata, vocês agora vão para o Moto Decacínico, cantar. O Decacínico é o seguinte, atenção plateia, atenção cantador. Cinco minutos é o tempo. E o Moto diz o seguinte, não é nada saudável nessa vida. Viver sempre sem Deus no coração. Não há nada saudável nessa vida. Viver sempre sem Deus no coração. Raimundo Sobrinho e Israel Custódia. Com vocês os aplausos. Tenha filho que nunca dialoga. E muitas vezes se intriga com o pai. E no caminho não sabe pra onde vai. Nesse mar de uma droga se afoga. Mas depois se pergunta e interroga. Oh meu Deus, será que é a ilusão? E só depois quem está na detenção. É que vê se uma história resumida não é nada agradável nessa vida. Viver sempre sem Deus no coração. Viver sempre sem Deus no coração. Eu não vou bater palmas para quem passa longe da porta da igreja. Vai com o pato com tudo de cerveja. Viver sempre sem Deus no coração. 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 Que é a lei de quem é um bom cristão Ajudar ao próximo na guarida Não é nada saudável nessa vida Viver sempre sem Deus no coração Se você tá fazendo coisa ruim Pois foi, vem nem mundo e vai fazer coisa boa Que a mão de Jesus quem abençoa E nunca queira viver a vida assim Que viver no pecado é muito ruim Eu procuro ensinar a meu irmão A história de Paulo, outro e João Que pra ele precisa de ser vida Não é nada saudável nessa vida Viver sempre sem Deus no coração Se você tiver como melhorar o viver de quem muito está sofrendo Todo bem que fizer a luz está vendo E você muito na vida vai andar Não é muito difícil ajudar Para um pobre que está no calçadão Muitas vezes um quarto de feijão Salvo um pobre que dorme sem comida Não é nada saudável nessa vida Eu viver sempre sem Deus no coração Se por depois aí vai ajudando É aquele menor abandonado Se você ajudar necessitado O Jesus Cristo também está olhando Se na rua vem sempre morando Se na rua eu ver um sempre morando Pois procuro ajudar na região Bote em casa Depois de um colchão Mas não deixe dormir na avenida Não é nada saudável nessa vida Viver sempre sem Deus no coração Raimundo Sofrino e Israel Costói Um grande evento cultural Muita cultura hoje na praça Viu? Muita cantoria Parabéns às duplas que já passaram E se Deus quiser as outras que ainda vêm Maravilhosamente cantando bem Poeta, agora vocês encerram o tempo de vocês Cantando Brasil de Pai Tomás Preto Velho e Pai Vicento Brasil de Pai Tomás Preto Velho e Pai Vicento Dá pra ir? Se não, a gente troca aí o modernidade É com vocês e o aplauso é do povo No Brasil de Pai Tomás Preto Velho e Pai Vicento Pra que os outros millos nos dizem Pai Tomás Oração Maravilhosas O Brasil que a gente mora tá muito modificado Não é mais o do passado, nem parece com outrora Tá tudo mudado agora, está muito Está muito diferente Não é como antigamente com o Lampião a gás No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Eu sei que está mudando, eu estou lembrando agora A senhor e a senhora, eu também vou avisando Veio o celular mostrando que fica na minha frente O cantador do repente que canta e não tá pra trás No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Eu ainda estou lembrado de quando eu era menino Andando no sol apim no caminho do roçado Papai andando ao meu lado, eu ainda era inocente Meu pai andando na frente e eu chuteando atrás No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Na tempulha de feijão onde eu ia pra namoro Me ia com cara de choro, com medo da escuridão Mas lá tinha um lampião para iluminar sua mente Mesmo assim voltei contente Que isso eu não faço mais No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Eu lembro da meninice que quando eu morei na roça Numa pequena palhoça onde não tinha tolice Eu lembro da meninice que quando eu ia pra namoro Eu lembro que vovô disse na velhice é diferente Hoje eu estou descontento porque tô faltando Caindo o tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Numa casa de reboco ainda lembro que morei Depois pra rua passei e ainda não achei pouco No sítio eu passei sufoco No meio da meninice não volto mais certamente Pra morar com meus pais no tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Eu lembro da mocidade com papai e mamãezinho Naquele tempo eu tinha maior felicidade Hoje na velha idade tô vivendo disputente Eu tô andando pra frente e os anos puxam pra trás No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Nem usava profissão e nem programa eu fazia Eu não vivi de cantoria lá na minha região Eu usava o violão só para brincar somente Que é um menino inocente e nunca que sabe o que faz No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente No tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Não lembro de quando era novo vivendo lá pela roça Numa pequena palhoça era feliz pro meu povo O pai lutava sem remoto numa vida diferente Buscava comer pra gente E encoste de animais no tempo De Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Tempo de Pai do Mais Preto é de Pai Vicente Aê! Vamos aplaudir os poetas Raimundo Sobrinho e Israel Custódio Encerrando a participação do projeto cultural Hoje, Cantoria na Feira Só hoje, viu Israel? Depois você vem novamente, né?